Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. O Instagram está aí embaixo na descrição, beleza? E peço também que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo futuro, galera. E se gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, beleza? Então, é isso. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, pra começar aqui, vamos falar um pouco sobre uma nova feature aí que teve no FIFA 19, né? Que é a reposição do goleiro. Como vocês podem ver aí no vídeo de fundo, o goleiro armessa a bola muito mais forte de costume. Mas como eu posso fazer isso? Você tem que fazer isso segurando o R1, galera. Você segura o R1, pressiona o botão de arremessar e a bola vai sair igual um míssil, galera. Isso será muito útil quando você fizer o contra-ataque rápido ali, galera. Você pegar a zaga despremenida ali e jogar ali pelos flancos, né? Pelos laterais ou pontas pra correrem mais rápido ali. Mas, enfim, eu gostei bastante dessa nova feature aí. Eu gostei que ele pode, como eu falei, né? Pode ajudar muito o contra-ataque aí. E pode ser um pouco apelativo sim, galera. Como você pode ver no vídeo, o goleiro consegue arremessar aí mais até do que o meio campo, né? Nesse vídeo aqui eu não consegui jogar mais do que o meio campo, porque os zagueiros foram um pouco mais rápidos, né? Mas você pode jogar essa bola aqui muito mais além do meio campo, galera. Depende também de como estará a zaga adversária. Mas, de qualquer forma, galera, isso aqui é um pouco apelativo sim, na minha opinião. Porque o goleiro bota uma força no braço ali muito grande. Então, isso aqui vai ser muito bom aí pra galera que curte muito o contra-ataque aí. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre a nova feature também que foi adicionada pra esse FIFA 19, galera. Eu não sei muito bem qual é o nome desse drible. Só sei muito que ele é muito efetivo aí no FIFA 19. Pelo menos pra mim foi muito efetivo. Mas como é esse drible? Por exemplo, galera, você pode ver no vídeo de fundo que o jogador dá tipo um totalzinho pra cima assim. E ele sai correndo, galera. Ele pode sair correndo aí, beleza? Esse drible é bastante útil ali, galera, nos flancos, né? Nas laterais do campo ali. Que você pode driblar, deixar o Zagrão na saudade e sair correndo. Como você pode ver no fundo, temos o Douglas Costa ali fazendo suas piruetas ali. E, galera, esse drible é muito efetivo sim nos flancos e no meio campo também. Você pode dar ali esse drible ali segurando o R3 e pressionando o lugar pra onde você quer ir, né? A direção onde você quer ir. Eu achei bastante legal isso porque eu consegui fazer gols tipo assim. Você corta pro meio, chuta e é gol, galera. Isso é muito apelativo assim no FIFA 19. Pelo que eu percebi. Esse drible eu não sei muito bem o nome dele, galera. Se você souber o nome dele, deixe nos comentários, por favor, galera. Mas, de qualquer forma, esse drible aqui é bastante efetivo. Pelo menos, eu achei bastante efetivo. E tenho certeza que muitos de vocês aí vão gostar desse drible. É só pressionar o R3 aí e segurar a direção pra onde você quer ir. Pra onde você quer dar o drible, beleza? Agora vamos falar sobre outra nova feature que foi adicionada pra esse FIFA 19 também. Esse vídeo aqui tá cheio de nova features, né? Mas, enfim, vamos falar agora aqui sobre a levantada de bola, galera. Que eu também achei outra feature aí bastante apelona. E que muitos jogadores acharam uma forma de ficar mais apelativo ainda, galera. Porque vai ser muito fácil de fazer gols. Como você pode ver no vídeo de fundo, galera, os jogadores levantam a bola e dão aquele peito de pé assim bastante forte, bastante apelão. Sempre quase ali no ângulo, galera. Então vai ser bastante apelativo isso aí. Pra fazer isso é bastante fácil. Quando você tocar a bola, você pressiona o R3 duas vezes pra baixo, galera. Geralmente eu faço dessa maneira, beleza? O jogador levanta a bola ali e dá aquele salãozinho, né? Um salãozinho ali e dá aquele peito de pé bem forte, galera. Que geralmente vai sempre quase que no ângulo e sempre faz gol, galera. Eu acho que se você fazer isso, a chance de fazer gol aumenta pra 90%. Como você pode ver aí no fundo do fundo, fiz algumas piruetas aí, né? Inclusive eu consegui fazer um golaço aí com o Cavani. Quase fiz um golaço com o Mbappé. Fiz vários golaços aí, galera. Porém, não vou mostrar no vídeo aqui porque vai ficar muito enjoativo, galera. Até eu, que sou praticamente um iniciante no FIFA aí, né? Que não sei jogar FIFA, eu achei isso aqui bastante fácil de fazer, galera. Então faça na sua casa aí que se você aprender, você vai fazer bastante gols nesse FIFA 19. Outro recurso que a maioria de vocês não sabia que existiu no FIFA, galera, é a movimentação do goleiro manualmente. Ou seja, você pode controlar o goleiro sozinho, sem apoio do computador, galera. Mas como eu posso fazer isso? Quando o seu oponente estiver com a bola, é só pressionar o botão de R3 e pressionar ele pra baixo ou pra cima. Conforme você queira aí, você pode pressionar ele pra baixo ou pra cima que ele vai se movimentar manualmente, galera. Isso aqui pode ajudar um pouco ou pode atrapalhar um pouco, né? Caso você esteja insatisfeito com a posição do goleiro no campo, né? Você pode pressionar o botão aí e movimentando ele sozinho aí conforme você queira, galera. Eu achei esse recurso uma novidade pra mim, né? Eu acabei descobrindo nesses dias aí quando saiu a demo, né? Que eu fui testando algumas novidades e acabei descobrindo isso, galera. Mas eu acho que alguns de vocês já sabiam disso, né? Mas eu tenho certeza que 90%, 80% dos jogadores não sabiam que esse recurso existia no FIFA, galera. Mas de qualquer forma, esse recurso é difícil sim de manusear ele, né? No PES é um pouco mais fácil. No FIFA é um pouco mais difícil, né? Mas de qualquer forma, isso aqui pode ajudar sim no gameplay ou pode atrapalhar. Então, se você quiser movimentar o goleiro manualmente, é só apertar o R3. R3 pra baixo, pra cima ou qualquer direção que você queira colocar o goleiro aí, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, beleza? Fique ligado que nos próximos vídeos traem muitos vídeos sobre curiosidades, tanto de FIFA quanto de PES. Então, fique ligado aí no canal, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço, valeu! E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho